Então, a gente já estava participando de alguns concursos de cervejeiro caseiro e a gente ganhou alguns prêmios. Ganhou o terceiro lugar, ganhou o segundo lugar e no outro ano ganhou mais o terceiro lugar. O pessoal estava pedindo a nossa cerveja, a gente não tinha demanda para poder dar e não podia vender, né? Aí a gente fez, ah, então vamos tentar ampliar e já que vai ampliar, vamos fazer uma fábrica. Você tem que estar aberto a não dormir, a ficar preocupado a todo instante. Eu trabalho de 8 às 5 da tarde, né? Todos os dias, de segunda a sexta. E aí eu trabalho à noite, assim que chego em casa, aí eu vou para o terceiro turno, que é da cervejaria, que é a parte de venda, de burocracia, de entrega, a parte administrativa. E no sábado a gente faz a abraçagem. Foi um desafio abrir uma cervejaria, abrir um negócio. Não existe caminho certo, né? Você tem que descobrir por si, não tem ninguém que fale para você, é assim que tem que fazer. Existem as consultorias, existem, sei lá, o Sebrae para dar o apoio, existem pessoas que você conhece do ambiente que pode te dar umas dicas. Mas tem muita coisa quando você vai lidar com burocracia que você não tem noção, né? Contabilidade, toda essa parte tributária é muito difícil de aprender. É a parte mais legal é fazer cerveja, de fato. E o que as pessoas sempre comentam é, ah não, não comece a pequeno porque você não vai dar conta, o volume de custo é muito alto. E realmente é, mas é possível ter uma cervejaria pequena legalizada. Vamos começar, né? Só relembrando do vídeo passado, tinha suspeito que a alta carga de grão usada, ela tinha entupido a panela e junto com isso foi aumentada a potência da bomba que tentou puxar essa carga de grãos. E isso pode ter rompido o fundo falso e ter passado o grão para a próxima panela. E todo mundo colocando a culpa na Patrícia, coitada. Eis que aconteceu o problema, né? Então todo mundo ficou meio tenso na fábrica, porque a priori eu aumentei a velocidade do inversor e terminou que mexeu muito na cama de grãos e suspeitou-se que tivesse baixado as abas do fundo falso e tivesse bagaço no fundo, né? Mas as coisas elas não podiam parar. O Luiz armou sua churrasqueira de tijolo, pegou sua arma de fótons e essa é a churrasqueira mais bonita que eu já vi. Toda feita em inox, só que aí em vez de carne a gente ia assar as pedras que iam para a cerveja. A gente tinha 120 quilos de grão ali entupindo um caninho pequeno, não tinha o que fazer. Basicamente a cerveja ia estar perdida. Só que não, a cerveja só demorou para filtrar mesmo. Se ela fez o que ela fez, é porque ela sabia o que estava fazendo. O Pedro com toda a sua força pegou mais de 20 quilos de pedra, mas não aguentou não e o Luiz ajudou. Quando essa pedra a mais de 600 graus entrou no mosto, foi uma das coisas cervejeiras mais legais que eu já tive chance de fazer. Subiu um aroma bem distinto de caramelo, elas ficaram ali, elevaram a temperatura de 80 para mais de 90 graus. É engraçado porque, apesar de parar de ferver, a pedra fica quente por muito tempo. E isso é feito para elevar a temperatura porque nesse tipo de cerveja não se faz a fervura convencional. Nesse momento, toda aquela angústia que a gente estava sentindo dos problemas, passou e a gente foi tomado por uma alegria enorme de estar fazendo algo tão diferente. Aí, eu estou filmando e estou na live ao mesmo tempo. Vocês têm noção, o cheiro de caramelo que subiu aqui agora e as pedras devem ter saído uma delícia, não sei não? O que você acha? Cara, eu acho que foi um sucesso. Conseguimos ficar em caramelização ali por quase um minuto. E, inevitavelmente, depois disso vem a parte chata que todo mundo sempre passa, que é limpar as coisas. E se foi um monte de malte, a gente teve um monte de malte para tirar. Alguém quase caiu na tina de fervura. A Paty limpou o chão. Luiz rosqueou a rosca. A Paty foi nosso termômetro que Luiz sanitizou mais uma vez a entrada do fermentador. E quando ele foi abrir a válvula para passar a cerveja para o fermentador, passando o vídeo em câmera lenta, a gente viu algo inimaginável. Alguém deu um tapa na bunda dele. Ter a chance de fazer uma cerveja desse tipo, a hora que entrou as pedras quentes lá, e a temperatura do mosto subiu, e veio aquele cheiro de caramelo, foi bem recompensador. Bom, eu tenho que agradecer ao Jamal, né, pela experiência de ter ofertado essa chance de entrar nesse projeto. Esse convite foi muito importante para a gente da cervejaria Pet Lu. E eu queria agradecer também a Agrária, que nós temos um representante aqui em Recife, que é o Felipe, da Malte Norte, é representante de Norte e Nordeste, então todos que são da região poderiam comprar com a Agrária, passam por ele, né, e a Agrária nos cedeu grande parte dos insumos, né, então os maltes vieram da Agrária, a bebedura da Agrária, então isso foi fantástico. E o Luiz ficou feliz demais, que deu tudo certo, e eu conheci um lado dele que eu fiquei até meio assustado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto